Fala Players! Trazendo hoje... Empires... Bem vindo de volta meu rei... Será que vai dar para jogar? Por enquanto o inimigo está fugindo... Toque no espaço vazio para começar a construção... Construir um cara no quartel... E treinar... Parabéns... Agora a gente vai fazer o que? Beleza... O que a gente pode fazer agora? Melhor é ser o castelo para o nível 2... O nível 2 está aí então... Campanha... Missões... Continuar... Construir um quartel... Castelo... A recompensa... Dá para atacar ali... Não dá para batalhar... Campanha... Cr orchковals... M�or uma galva... Construa 10... Prédios... Rurais... Execuando... Melhor é só a fazenda... No nível 2... Melhor uma pedreira... O que é melhor a pedreira? Muralhas. Vou ver se dá para batalhar nesse game. Dá para atacar. Vou ter que chamar o level 5 para atacar os caras. Que level que eu estou? Não sei onde eu levo. Level 4 ou 2? Level 2. Beleza. Vou colocar a cela para o nível 3. Beleza. Mude seu nome. Ok. Ativar o VIP. Treino em 20 unidades. Ok. Melhor uma madeireira para o nível 2. Construir uma opcina. Melhorar. Muralhas para o nível 3. Muralhas para o nível 3. Castelo para o nível 4. Nível 4. Ok. Castelo nível 4. Eu queria batalhar. Mas acho que não vai dar não. Construir melhor 10 prédios rurais. Deixa eu ver esse negócio. Se eu construir aqui. Se dá. Construir. Vamos fazer tudo fazenda aqui. Não, não, não. Fazenda. Não dá para acelerar não? Não dá para acelerar não. Não dá para acelerar não. E mais uma fazenda. Vamos para o nível 3. Deixa eu ver aqui agora. Já não terminei. Vamos ver. Completei um monte de missão. Valeu, falou e até mais. Valeu, falou e até mais.